E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Idol 3 Alcatel, um aparelho que conta com o design simétrico e a reversibilidade do painel. Essas e outras características você confere agora em nosso review. Apesar de ser feito em plástico, o modelo não deixa a desejar na resistência. Com bordas arredondadas, seu entorno conta com duas faixas metalizadas que dão um bom toque ao aparelho, saindo da sobriedade que impõe sua traseira, que é praticamente lisa. No aspecto ergonômico, o modelo também não deixa a desejar. Como o aparelho possui 4.7 polegadas de tela, ele acaba se tornando ergonômico independentemente do tamanho das mãos. Suas medidas compactas são fatores que ratificam essa análise e dão boa pegada. O único ponto negativo nessa usabilidade é a localização dos botões. Isso porque na maioria das vezes o polegar se torna a melhor opção de acionar o botão liga ou desliga. Mas no caso do Idol 3, ele se encontra num local bem difícil que nos obriga a utilizar o indicador, o que não é tão prático assim. Felizmente, o Idol 3 conta com um recurso que permite ligar a tela do smartphone com apenas dois toques, o que minimiza esse problema. Com tecnologia IPS e resolução HD, as 4.7 polegadas da tela são dignas de uma experiência diferenciada para a categoria. Assim como outros aparelhos intermediários, o Idol 3 não apresenta muitos segredos nesse quesito. A qualidade das imagens, no geral, é bem satisfatória e é possível arriscar alguns filmes e séries sem se decepcionar. A tecnologia IPS e a boa densidade de pixels são fatores que justificam os elogios. Mesmo não sendo o maior display do mercado, o smartphone não deixa a desejar na experiência com o teclado. Ele é bem confortável e com bom tempo de resposta, o que auxilia na hora de digitar longos textos. Infelizmente, o Idol 3 não conta com recurso swipe, o que acaba sendo um ponto negativo no modelo. A reversibilidade da tela, o grande chamativo do modelo, é um recurso que funciona muito bem, mas com pouca aplicação prática. No fim, ele acaba sendo mais uma opção do que propriamente seu grande diferencial. O Idol 3 conta com um processador quad-core Snapdragon 410 com 1.2 GHz, memória RAM de 1.5 GB, 16 GB de memória interna e GPU Adreno 306. O sistema já conta com a versão atualizada do Android, a 5.0.2, o que já é bem comum para os smartphones lançados atualmente. O hardware, mesmo não sendo de ponta, traz boa fluidez para o uso básico do modelo. Ele consegue rodar praticamente todas as aplicações sem dificuldades. Em um caso ou outro, principalmente em jogos, o aplicativo travou e teve de ser reiniciado. No geral, mesmo com muitas tarefas em segundo plano, as aplicações se desenvolveram satisfatoriamente. Mas é claro, o sistema ainda tem suas limitações e quando muitas aplicações estão abertas simultaneamente, ele tende a ter maiores dificuldades para abrir e fechar novos aplicativos. Assim como outros modelos intermediários recém-lançados, o Idol 3 conta com conectividade condizente para os padrões atuais e já vem com conexão 4G, além do suporte a dois chips, que é um diferencial bem valorizado no mercado brasileiro. Para fechar suas conexões, o aparelho ainda conta com NFC, GPS, rádio FM, Bluetooth e Wi-Fi. Mas o Idol 3 acaba pecando em outro ponto essencial, a capacidade de memória interna. Os 16 GB disponíveis são suficientes a princípio. O problema está na falta de suporte a cartões microSD. O Idol 3 conta com câmera traseira de 13 megapixels que possui foco automático e flash de LED. Tanto as suas fotos quanto os vídeos, que são feitos em até resolução HD, seguem uma fórmula bem comum. Em locais com boa luminosidade, é possível render bons cliques. Já em locais mal iluminados, não se pode dizer que as produções são ruins, mas certamente estão um pouco longe do patamar de ótima qualidade. Nesses casos, é possível perceber principalmente a falta de nitidez de objetos mais escuros e a falta de vivacidade de algumas cores. A câmera frontal com 5 megapixels e capaz de filmar em Full HD também segue essa linha. Nada a ser exaltado, mas também sem elementos que justifiquem críticas mais severas. No entanto, a grande virtude no quesito câmera reside no próprio software destinado a ela. A interface não só é bem intuitiva, como é bem fluida, o que é um fator muito importante quando nos referimos à fotografia, que em determinados casos necessita de certa agilidade. Os cliques são praticamente instantâneos e a escolha de alguns recursos é bem rápida. Aqui vale destacar a presença do HDR, da foto panorâmica e da possibilidade de criar um time-lapse. A bateria, sem dúvidas, é o grande ponto negativo no produto da Alcatel. Com 2.000 mAh de carga, o número se mostra insuficiente para um dia inteiro de uso mais intenso, o que é um cenário bem aceitável se considerarmos o potencial de seus componentes. No final de nosso teste padrão, restavam apenas 7% de bateria, o que é uma marca bem abaixo da média. Claro, mas antes é necessário destacar algumas condições do teste. O brilho do painel esteve ajustado em 50% a todo momento. O Wi-Fi esteve ligado constantemente, assim como a sincronização das redes sociais. Mas todas essas condições são bem comuns e aceitáveis para um smartphone dessa categoria. Portanto, a bateria acaba sendo um ponto falho do modelo. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto do smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android, dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Bom, se você ainda tem alguma dúvida sobre o Idol 3, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço.